O que é que esse cara estava fazendo aqui no Brasil hoje? O que é que o Macron veio fazer aqui? Que conversa é essa de investimento francês na Amazônia? E aí, pera um pouquinho, não, mas vai investir 5 bilhões e tal? Pera um pouquinho, minha gente, que conversa é essa? Olha, muito, 10 vezes, isso foi o preju que o PT já deu para o Brasil nesses três meses de início de ano. Governo petista, 10 vezes, 48 bi é o furo declarado hoje por aquela moça que eu já até tive determinado nível de respeito por ela, quando ela foi prefeita municipal lá no Mato Grosso do Sul. Eu tinha profundo respeito pelo pai dela, o ministro e senador Hamstebit, uma figura da política brasileira, mas a mistura dela, o trio iraquitã, ela, o Radad e o Lule, está causando um prejuízo brutal à economia nacional. E aí, o Brasil está brincando com o povo brasileiro. Essa é a verdade, é uma verdade inóspita, ruim, difícil, doída, porém, é a verdade. Minha gente, o que é que esse francês está fazendo na Amazônia? Que encontro foi esse? O que é que está por trás disso? Que interesse nós temos em dividir um investimento? Meu Deus do céu!